Eu vou mudar Eu vou tirar você dessa rotina Ser sua menina pra gente se amar Me dá um abraço que eu te dou, um beijo Me dá carinho que eu te dou, amor Pra ser feliz e te fazer feliz Lidar a vida que você sonhou Na primavera eu vou te dar flores E no verão um ninho de amor E no outono vou ser sua fruta E no inverno ganha seu calor Eu vou mudar o seu modo de vida Pra minha casa eu vou te levar Eu vou tirar você dessa rotina Ser sua menina pra gente se amar Eu vou mudar o seu modo de vida Pra minha casa eu vou te levar Eu vou tirar você dessa rotina Ser sua menina pra gente se amar Me dá um abraço que eu te dou, um beijo Me dá carinho que eu te dou, amor Pra ser feliz e te fazer feliz Lidar a vida que você sonhou Na primavera eu vou te dar flores E no verão um ninho de amor E no outono vou ser sua fruta E no inverno ganha seu calor Eu vou mudar o seu modo de vida Pra minha casa eu vou te levar Eu vou tirar você dessa rotina Ser sua menina pra gente se amar Eu vou mudar o seu modo de vida Pra minha casa eu vou te levar Eu vou tirar você dessa rotina Ser sua menina pra gente se amar Eu vou tirar você dessa rotina Ser sua menina pra gente se amar Eu vou tirar você dessa rotina Eu vou tirar você dessa rotina Ser sua menina pra gente se amar